Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na DLC da Realeza e no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel, com o On e a Arlene. Bom, eu preciso dar uma melhorada nessa minha área aqui, nessa minha Q-Box aqui, que eu acredito que as torretas ainda estão muito perto. Acho melhor dar mais um de espaço ainda entre elas, mas antes de fazer isso eu quero fazer mais baterias. Então eu vou fazer mais quatro baterias aqui, eu acho. Depois a gente muda elas de lugar se precisar, mas ali já é o suficiente já para a gente começar a desenvolver já alguma coisa. Eu vou ligar isso aqui para voltar a produzir aço. Acho que eu vou tirar a cama do Gabriel daqui. Está lá a cama do Gabriel aqui em cima. Ok, o meu objetivo agora é fazer as baterias, né? Beleza, aí o que eu vou fazer agora? Eu preciso de energia mais para baixo. Onde que eu tenho que pôr energia para poder alcançar essa torreta nesse lugar aqui? Acho que aqui alcança, né? Vou instalar essa aqui também. E fazer a limpa aqui. Porque senão eu acabo dando cobertura para o inimigo. Deixando os sacos de areia posicionados assim, ó. Acabo dando cobertura para o inimigo, o RIS. Tira isso aqui tudo. Espero que não venha nenhum ataque agora, né? Enquanto eu estou mexendo com isso aqui. Liguei aqui de volta. Aí já estou acumulando energia. As turbinas no talo agora, agora não faz. Se eu não tivesse feito isso aqui, eu já estaria com as baterias cheias já e estaria perdendo energia. Estava no camão antipsícico e nem sabia. Então agora a posição vai ser essa aqui, ó. Um, dois, três. E é aqui, ó. Tem alguém aqui que desconstruir? Esse cara me ignora mesmo, categoricamente. Obrigado. Então esse vem para cá. Reinstalar um, dois, três, quatro. Ah, era só puxar o de lá de cima para cá, né? Essa é a distância. Então agora eu tenho que puxar esse aqui para cá. É isso mesmo. Perfeito. Essas baterias aí que não enchem. Preciso fazer mais aço. Quanto de aço eu tenho? Quatro, quatorze. Mas eu tenho bastante coisa espalhada no mapa para fazer aço. Quer ver? Ó, aqui. Pedaço de espaçonave, aço. O que mais? Oh, droga. Onde eles vão vir? Um aqui. E o outro. Está aqui, ó. Caramba, mano. Não era a hora. Deixa eu ativar essas duas torretas. Arlene, vem para cá. Acho que o Gabriel está sem arma. O Gabriel está desarmado. Aqui para esse revólver aqui, Gabriel. O bom é bom de tiro. Ele é certo. Ele não vai errado aqui. Cadê o outro? Putz, é outro? O bom já foi. Manda o próximo. Easy. Deixa eu até ligar aqui o negócio de desmontar a mecanoide. Pode ver o próximo. Manda, anda. Espero que ele não pare aqui, ó. Se ele parar aqui, as torretas não alcançam. Não, esse ferrou. Veio para frente. O bom não erra, mano. Ferrou. Isso é porque eu falei. 36, 33. Ele recuperou vida? 35. Ele está recuperando vida, esse filho da mãe. Olha, acertou o Gabriel, mano. Pronto. Eu acho que é uma boa ideia eu tirar esse bloco aqui mesmo, viu? Acho que é uma boa ideia tirar esse bloco aqui mesmo. Olha, ele está carregando as baterias todas agora. Isso aqui eu vou reinstalar. Aqui. Já tem as baterias lá. E eu vou colocar um, dois, três. Vou colocar mais uma aqui e mais uma aqui. Eu já botei as para isso. E aí vamos agora fazer a cobertura. Deixa eu dar uma olhada aqui na segurança. Eu tenho o saco de areia. É que é melhor fazer o saco de pele humana, por quê? A barricada, ela tem menos vida, mas ela tem a mesma cobertura. A barricada. O saco de areia, ele tem mais vida e a mesma cobertura. Vou dar a cobertura aqui. Se precisar de cobertura aqui atrás também. Cobertura aqui. Nave de escravos. Arlene. Vai ser o nome. Vamos ver. Vende isso. Revolver não. Vende, 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 vende. Tem um rifle de assalto aqui, hein, mano? E bom. Acho que eu vou comprar esse rifle. Combustível depois eu vou precisar, mas agora não. Neutromina, não. Eu vou comprar esse rifle aqui. Eu vou dar o rifle para o Cuon. E vou dar a espingarda para o Gabriel. Show de bola. E vamos acertar essa parte aqui agora. O telhado. Área com telhado. Aqui. E aqui. Área sem telhado. E a área sem remover a neve. Aqui. Aí, beleza. Comerciante de combate. Caramba, acabei de comprar uma arma. Ok, vamos ver. O que eles compram? Comprar o revólver. O revólver não vale nada, né? Valendo 34 centavos. Esse revólver vale... A granada. Eles não têm nada, né? Ou eu fui no mesmo? Eu fui no mesmo. Presta atenção, Marcelo. A segunda vez que você faz isso. É esses aqui. Então, vamos ver. Aço, aço, aço. Madeira, vende. Aço, não. Ardose, a vende. Aço, não. Aço, não. Revolver, por enquanto, não vou vender. Tem rifle de precisão. Tem uma minigun. Lança carga. 368, granada pra vender. Cinto de escudo, 754. Gabriel com cinto de escudo dava bom, né? E aí? Melhor guardar o dinheiro, né? Pra comprar material. Só vou vender só essas coisas mesmo. Vou fazer mais aço aqui, ó. Tem que mudar essa parte aqui, ó. Detalhes. Tem que abranger a tela inteira. E colocar aqui pra fazer aço sempre com as armas. Que a arma que eu dei pro cupom agora, ele tá ninja, né? Com essa arma aqui agora. Ó o alcance, a precisão. Vamos ver quanto ele tá de precisão agora. De combate. Cadê combate? Ele tá com 3.22 de DPS. Precisão de tiro, 97.5. Mas que não é descontada a cobertura, né? Show de bola. Ele tá com 97.5. Se for comparar com o Gabriel. Social, trabalho e combate. Tá com 95.5, o Gabriel. E a Arlene nem... Acho que tá a mesma coisa com o Gabriel, né? 94. Precisão. Aí, tá fabricando aço. Precisa desse aço. Meu Deus, comerciante de produtos exóticos. Tem 3 naves paradas no espaço. O que ele tem? O que ele compra? Nada. Tem esse aparelho auditivo pra instalar aí no Gabriel. Mas eu preciso do médico. Cancela. Só deixa rolar. Meu, se eu encontrar alguém que compra carne humana e pele humana... Vou estourar. Mas por enquanto não tem. Esses corpos aí. Posso pegar do mapa. Ó, tem pedaço aqui de nave aqui. Acho que tá pegando pedaço de nave aqui. Acabou. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Vamos juntar esses corpos. Não tô fazendo nada mesmo. Tem mais corpo aqui. Pedaço de nave. Tem mais corpo aqui. Mais pedaço de nave. Mais um corpo aqui. Faltou eu produzir o arroz, né? Agora que eu tenho todas as baterias cheias, tem que ligar a lâmpada solar. Agora ela tá no período de repouso. Aí, boa. O que falta pra construir isso aqui? Nada. Só o Gabriel vir construir. A Helene vai produzir o suficiente pra fazer mais uma torreta. Mas eu acho que eu preciso de mais bacia de hidroponia. Então já vou mandar deixar fazendo já. Vou mudar esse pino de lugar, hein? Vou instalar ele aqui na distância do banco, aqui, ó. Agora tem neve grossa aqui que vai deixar os caras mais lentos nessa área aqui, ó. Tá bom. Meu cuan. Ele tá com isolamento de 53, o cuan. Eu não quero trocar a roupa do Gabriel. É o casaco dele, mano. Tá. Deixa eu ver o cuan aqui. O que ele tem? Lã de alpaca. Lã de alpaca. Casaco. Toca. Calça. O que ele tem de diferente do Gabriel? Camisa. Ah, camisa. Vou botar aqui pra tarefa. Vamos... Ah, eu tinha suspendido a fabricar casaco de pele humana. Só que manda lá pra baixo. Eu vou adicionar mais uma tarefa aqui. Que é camiseta. Camiseta de botão é melhor, né? Ela gasta 45 ingredientes, mas eu não quero pele humana. Não quero couros em geral, né? Nem fibra. Nem hipertecido. Nem fio do diabo. Só lãs e pelos. Fabrica aí... Três. Fechar. Vai na pé. Cozinha aí, mano. Cozinha aí. Quer comida? Opa. Comerciante de produtos variados. É esse cara que eu tava esperando. É esse cara que eu tava esperando. Olha aí. Ele tá pagando 41 centavos na carne humana. Tá bom, pô? 609 assim, de grátis? O que ele tem aqui? Ele tem porco. Mano. Se eu pegar um porco fêmea e um macho e eu fizer um curralzinho. Quanto ele aguenta de temperatura negativa? Menos 5. Então eu teria que manter os porcos aqui dentro só. Puta, conviver com porco é fogo. O porco faz uma sujeira do caramba, né? Mas eu poderia alimentar eles com cadáveres. Tá, o que mais que eles vão comprar meu aqui, ó? Tem pele humana. Pele humana eles pagam muito bem, mano. Eu vou zerar esses caras. Pele humana. Plastiaço não. O que mais? Parelho aditivo. Madeira não. Veste tribal. Calça de pano. Vende, vende, vende. Vende, vende, vende. Falando, vou limpar esses caras. É esse comerciante que eu tava esperando. Vende, veste tribal de lã de alpaca. 96%. Não, isso aqui eu vou dar uma segurada ainda. Ou não. Mas vende também, vai. Casaco de lã de bisão. Vende também. Casaco de remédio de couro. Vende. É isso aqui, ó. Casaco de pele humana. Mas eu tinha parado de fazer, mano. Olha se eu tivesse continuado a fazer. E eu estourar. Olha só quanto eles estão pagando em cada um. 188. Caramba, mano. Vende, 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 vende. Vende. Que mais? Calça de artilharia, não. Colchonete de pele pesada. Excelente. Esse é meu, né? Não, esse aqui. Vou vender também. Tá, agora... Eles não tem nem dinheiro pra pagar tudo isso. Só que eu quero comprar o aço. Ou ele não tem aço? Só madeira. Só madeira. Comprar toda a madeira que ele tem. 770. Tá bom. Eu preciso desse material. Vender os puros. Pano, hein? 373 de pano. Acho que eu vou comprar os panos, sim. Ovo de pata não fertilizado. E ainda sobra dinheiro pra eu comprar os dois porcos. Que eu comentei que eu ia fazer. Eu vou comprar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu quero um porco fêmea de 2 anos. E quero um porco macho... De 3 anos. Eu acho que é isso. Por enquanto eu vou viver com os porcos. Não vai ter jeito. Confirma. Agora deixa eu dar uma pausa. E eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que criar uma nova área. Criar nova área. Vou renomear ela pra... Porcos. Como é que eu vou fazer pra alimentar esses porcos? Eu vou ter que fazer um local aqui separado. E jogar os cadáveres ali dentro. E os porcos só vão lá pra comer e volta. Porque eles não morrem de frio. E os porcos nunca estragam. Porcos. Ok. Fechar. Vamos expandir a área dos porcos agora pra cá. Será que eles vão comer o arroz? Eles vão dar preferência pra carne, né? Tá. Mas mesmo assim eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Uma parede aqui. Vou pegar esse pedaço aqui pra mim. Vou pegar esse pedaço aqui pra mim. E aqui eu vou criar uma zona de despejo. Só que nessa zona de despejo aqui. Proibir tudo. Só vem cadáver humano pra cá. Mano, eu tô... Acho que pode ser uma loucura o que eu tô fazendo. E se eu removesse a área das plantações que os porcos vão pisar nelas? Remover a área permitida. E aqui assim os porcos não conseguem pisar. Vai dentro, porquinho. Vai dentro, porquinho. Ih, mano. Que esses porcos tão fazendo? Pera aí. Não vai fazer eu gastar meu dinheiro à toa, né? Não, vocês não vão fazer eu gastar meu dinheiro à toa. Local pra animal dormir. Os dois aqui. Ah, eu não troquei os porcos de lugar. Verdade. Porcos e porcos. Gabriel. Resgata a porca. E a outra anda pra cá sozinha. Hum, eu acho que eu tenho que... Permitir. Expandir a área permitida aqui dos porcos. Pra cá. E eu vou deixar aqui com prioridade crítica. Caramba, se eu tivesse transformado os casacos de pele humana tudo em... Se eu tivesse transformado a pele humana tudo em casaco, mano. Tinha estourado agora, viu? Mas tá bom. Beleza. Os porcos vão se curar. E eu vou começar a fazer a transferência daqui. Prioridade normal pra lá, que é prioridade crítica, né? Curou o porquinho. Vamos mudar aqui a guia médica. Dos animais pra... Sem medicina. Vou cumprir um monte de madeira. Queria que eles fossem lá fora pegar as coisas. Prioriza. Prioriza. Pelo menos o pano priorizar, né? Um pouco sujo. Tá. Pelo menos por enquanto vai ter que ser assim. Eu não sei se... Sei lá. Não sei se vale a pena eu fazer uma outra área pros porcos e colocar só um aquecedorzinho. Beleza. De fome os porcos não vão morrer, mano. Porque... Pronto. Resolvido. Aí, o que que acontece? Esse aqui vai ser o estoque principal. Olha lá. Os porcos estão indo lá comer. Deveria, pelo menos, né? Por que que eles não estão comendo? Ah, é porque eles estão indo lá que é frio, né? Já, já eles começam a comer. É que a alimentação deles tá boa ainda. Vamos ver se vai valer a pena isso aí. Né? Porque corpo humano, né? A carne humana não deu muito lucro, não. Mas a pele... Prioriza, prioriza, prioriza. E depois as madeiras, eles priorizam por lá mesmo. Risco de colapso leve. Roupas garragadas só o Gabriel. E o Gabriel tá com risco de colapso. O que que é que tá te deixando bravo, o Gabriel? Ah, o zumbido psíquico. Tá bom. O Kwon e a Arlene estão praticamente imunes, né? Beleza. Tá fazendo mais aço. E acabar esse zumbido psíquico aí, né? Tá bom já. Tem mais coisa no mapa pra pegar? Acho que é melhor desligar a lâmpada solar por enquanto. É, o comerciante tinha comida, mas eu não precisava de comida não. Acho que o arroz só vai dar conta. Vou ligar de novo. Vou ligar de novo, que as turbinas estão no máximo, as quatro. Tá de boa. Ficar convivendo com os animais aqui. É, agora eu não sei, viu? Eu não preciso treinar eles. Vamos aguardar pra ver. Toda hora que abre a porta aqui, eles estão vendo o cadáver, é isso? Então, peraí. Vamos remover essa área aqui, então. Remover essa linha reta aqui, ó. Aí, agora eles não enxergam mais cadáver quando abrir. Tira o certeiro, Arlene. Menos porcaria. Beleza, acho que é assim. Acho que assim dá bom, né? Vamos ver se vai valer a pena esses porcos aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, vamos aguardar pra ver. Vamos ver se vai valer a pena. Minha fonte de energia vai ser a turbina, não tem jeito. O problema é que os porcos, eles ficam toda hora abrindo a porta. E aí tá mudando minha temperatura aqui. Precisava de uma antessala. Camisa de botão. Camisa de botão de lã de alpaca. Ah, já tinha vestido. Essa é de bisão? Puro liso. Ok, vamos aguardar. Eu quero ver se isso aí vai dar certo, né? Essa é a dúvida que fica no ar. Então, o Ranger podia mandar alguma coisa aí pra nós, né? Opa, tem um pedaço de espaçonave aqui. Mais um cadáver. O que mais? Tem que pegar essa prata. O pão agora tem um isolamento de menos 59. Ordens minerais. Vou minerar essa aqui logo. Neve suave. 56, mais 30, 85. Vamos ver essa missão? Azul, chefe da confederação de cantos, tá fazendo um pedido... Puxa, uuuh, caramba. O pior é que esvazia tudo, mano. E vai... Nossa, minhas plantações. Desliga aqui. Não acho que vai precisar desligar, não. Eu vou desligar só pra encher as baterias. Tá, vamos lá. Deixa eu... Cadê a missão? Aqui. Um piqueiro, um ativador de proximidade, uma torreta. Ela vai me dar 10 medicina Glitter World. Mano, essa medicina vale grana. Vou aceitar. Tá. Tá. Ok. Uh, invasão em sequência. Eles vão se preparar por tempo. Prepare as defesas de forma... O ataque de forma... Tá. Eles não vão... Eles vão passar pelo... Mano, o range tá muito bonzinho. Acho que eles vão passar pelo mecanoide. Mas eu tenho que primeiro ativar o mecanoide. Então, o On. Acordei. Corre. Tô na área. Tô na área ainda. Saí. Sem tomar nenhum tiro. Ufa. Acordei os mecanoides. Foi de propósito, tá? Que eu acordei. Por causa desses caras aqui, ó. Bom, volta pra casa tranquilão. Vai lá. Morreu aqui? Morreu. Vou ter que deixar esses mecanoides aqui um tempo. Fugindo. Volta aos trabalhos. Pega isso aqui. Tem o cadáver ali. Os porcos comeram meu arroz, hein? Vê esse mecanoide aí. Ambrose é pra vender. Beleza. Vou aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. Vamos ver se vai dar certo essa criação de porcos. A comida tá de boa, né? Tá bem de boa a comida. Tá dando pra manter. Agora eu tô armazenando mais energia. Deixa eu até desligar aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho